E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque... Voltei, rapaziada, voltei a postar vídeo aqui no canal, tá saindo vídeo aqui no canal toda semana. Vão falar aí, ó, que eu tô diferente e eu não vou nem falar nada, haverá sinais. Mas entramos aí num projeto nos últimos dois anos, que atualmente se chama Projeto Aquaman. Entramos na academia firme e forte, muita dieta. Ó, pra vocês terem noção, se liga só nesse antes e depois aqui, ó. Olha isso aqui, isso aqui foi 2022 e atualmente essa máquina aqui em 2024. Não tem nem como falar que eu não mudei, né rapaziada? Haverá sinais. Bom, o negócio é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo com o meu carro novo, a BMW 320. É o carro novo aqui do canal e eu vou fazer Uber com a BMW hoje. Pra quem é novo, não assistiu o canal aqui antes, o negócio funciona da seguinte forma. Eu tenho uma conta no aplicativo da Uber instalado aqui no meu celular, onde meu carro é um Nissan Versa. A principal missão desse vídeo aqui é pegar a reação das pessoas que pediram um Uber, estiver aguardando ali um Nissan Versa e, de repente, chegar uma máquina dessa aqui, ó. Ó a traseira da bicha, mano. Ó que coisa linda. A frente, então, nem se fala, né? E por dentro, então, meu Deus do céu, mano. Olha esses detalhes, mano. Mano, esse carro aqui é um espetáculo, ó. Já pensou? Você pede um Uber e, de repente, chega uma nave dessa pra você ser transportado? Qual seria a sua reação se isso acontecesse? Vamos testar isso hoje. Já deixa o like aí nesse vídeo, hein? Explode o dedo no like. Você que é novo, não é inscrito ainda, já se inscreve aqui, porque o canal tá rumo a 14 milhões de inscritos e tem ano já. Então, vamos logo, já se inscreve aí, partiu fazer Uber de BMW. Rapaziada, ó, tá ouvindo? É o barulho da primeira corrida desse vídeo de hoje. Aceitei aqui, vamos que vamos. Passageira... Bom, vamos ver a reação dessa passageira aí, né? Vamos chegar lá. Olha o jeito que a BMW é noite. Essa eu quero ver, hein, ó. Não esquece, deixa o like nesse vídeo. Arrebenta o dedo no like. Bom, rapaziada, tô vendo ali, tem uma senhora ali, um senhorzinho, e tem duas gurias paradas. Tá com as gurias? Vamos ver. Um shih tzu, um shih tzu misterioso. Oi? Alguma de vocês é a... que pediu Uber? Isso, é o... É o Uber que tá aí, é... Maicon, do Nissan Versa. Então, mas é um Versa aí, você vem de... É que... O Versa, ele estragou, o motor dele fundiu hoje, cedo o carburador entupiu de terra. E aí eu tive que vir com esse carro aqui, é... Pra não parar de trabalhar, não ficar desempregado, sabe? Entendi. Aí, se não tiverem um problema pra vocês, ó... Acho que não, né? O aplicativo tá aqui, ó... Esse aqui, ó... Tá vendo, ó... Meu nome aí... Acho que não tem problema, né? Se não tiver problema pra vocês... Ah, não... Vai mudar o preço da corrida? Não, mesma coisa. Ah, então tá. Mesma coisa. A frente? É, pode, é. Tá bom. Opa. Obrigada. Meu, aconteceu um entrevisto muito grande com o meu carro do dia a dia. Ah, entendi. Aí eu tive que vir com esse aqui. Eu espero que não tenha nenhum problema, vocês sabem? Não, não tem problema nenhum. Vocês viram aqui, né, no aplicativo aqui, ó... Ah, tá bom. Não tem problema, não. Mas na primeira vez que acontece isso. É, nunca andei de BMW, inclusive. Nunca? Não. De Uber, não. Ah, no Uber, não. Meu, é difícil eu fazer isso, sabe? Só quando acontece algum imprevisto mesmo assim com o Versazão que eu tenho, sabe? Uhum. Mas o bichinho já tá velho, tá todo estropeado. Aí o caburador dele foi fazer uma corrida num sítio. Ah. Passei no meio de uma estrada de milho. Entrou terra com espiga de milho dentro do negócio. Meu Deus. Ainda bem que você tá de BMW, né? É, então. Mas é graças ao Versa selvagem. É, então você não fica sem trabalhar também, né? Pois é. Logo ali onde você vai. Mas você é Uber mesmo? Oi? Você é Uber mesmo ou é... Não, eu sou Uber. O trabalho de Uber hoje em dia é a melhor profissão que tem. Tem dia aí, ó, que tem dia que, tipo assim, dia fraco, dia fraco, final de semana, é mil e quinhentos. Tipo, trabalhando das oito da noite até as dez, assim. E eu vim hoje, assim, nesse horário à tarde, assim, por conta do carro, né? Que eu tenho medo, assim, de tomar uma facada misteriosa quando eu tô fazendo alguma viagem e tal. Tá alerta, assim, né? Meu Deus. Tô indo muito devagar, se vocês quiserem. Não, pode ir tranquilo, se vocês quiserem ir mais devagar, não tem problema. Ah, se vocês quiserem. Tô com pressa, não. Não, tá de boa? Tá de boa. Vai nem um pouquinho de emoção, vocês quiserem com emoção. Ai, meu Deus do céu. Com emoção. Com emoção? Ah, mas daí ainda vai chegar muito rápido. Ai, verdade. Nossa, eu acho que é bom parar um pouco no avesso, né? É claro que ela vai ter um problema. Verdade. Senão vai dar problema. Entendi. É bom parar um pouco antes. Ai, amiga, mas não tem problema, não. Quem nem vai saber. Sabe que a gente vai de Uber? Onde que eu tô indo levar você, gente? Ai, amiga, Uber vem em dólar. Não, é que a gente vai numa festa, daí a gente decidiu ir de Uber pra não ir dirigindo, sabe? Aham. Mas não tem problema, é festa dos amigos nossos. Ela tá meio assim, porque o namorado dela tá lá. Psh, parede. É. Mas tipo... Ah, ele é tranquilo, ele é de boa. Mas vai ver que... Vai ver que eu vou chegar lá, né? Ele nem vai ver. Você vai chegar, vai deixar a gente lá e vai sair, ele nem vai ver. É igual o familiar. Não vai, não. Eu tô muito confiado que ele tá por aqui, tipo... Eu tô no trabalho, né? Eu não falei, Uber, pronto. É. Ele tá aí o aplicativo, aí você... Só mostrar pra ele ali o valor ali, tudo certinho. É, não vai de nada. Mostrou o valor, o horário da corrida ali, não tem... Ai, ela não sei. Tá com medo, mas acho que não vai dar nada. Eu vou perguntar quando a gente vai chegando, onde ele tá, se ele estiver lá pra dentro. Mas se ele estiver lá na entrada, é bom. Qualquer coisa fala que a gente tá saindo de lá daqui a pouco, aí a gente vai chegar antes, ele nem vai ver. Vai cimento, rapaz. Ai, é louco. Tá de leu ainda. Tá de leu ainda. Tá de leu, perturbado, mas ele não vai fazer nada, não. Será que você tem uma pedra perto dele? Só não pode ter uma cadeira, velho. Ai, meu Deus. Nossa, mas eu tô impressionada. Com o motorista e com a BMW. Gostei impressionado pelo que? Pelo menos, pela minha vontade de trabalhar assim, porque... Também. Mas o motorista é bem diferenciado, né? É um negócio que sai caro, a viagem é pra man... Porque, tipo assim, igual eu falei, né? Trabalhar de Uber, meu... Hoje em dia não dá pra perder. É, tá muito bom. É, no dia igual hoje é R$4.000. Só no dia igual hoje. Acho que eu vou ter que chamar o Uber de novo pra mim agora. No dia igual hoje é R$4.000. É, amigo, você volta com o seu namorado, eu vou chamar o Uber. Se for até de madrugada, então, vixi... Eu vou ter que voltar de Uber também, certeza que eu vou estar pedindo. Ah, então vamos voltar de Uber. Não, é necessário. Vamos voltar de Uber. Vocês iam voltar com quem? Ah, a gente ia voltar com ele, né? Mas aí agora eu acho que a gente vai ter que voltar de Uber. Se quiser uma corrida, se eu não estiver rodando ainda, qual o seu? Ah, e você pode passar seu número pra mim? Porra, você pode passar. Oi? Vou anotar. Que hora vocês pretendem sair de lá, mais ou menos assim, só pra mim ter uma noção? Ai, umas... Três horas? Três horas, a gente vai pra foto depois. Uma meia-noite? Uma hora? Às onze. Três horas? Às onze. Ai, avô, se eu não sei, mas... Sim. Eu vou pegar seu número. Anota aí. Tá. A quarenta e três... Nove? Tá. Sim. E daí, a hora que a gente tiver vindo e mora, eu te mando uma mensagem ou eu te ligo? Pode ser, se eu tiver rodando ainda, se não tiver acabado a gasolina do carro dela O carro não vai acabar não O namorado dela tá lá na frente lá esperando você Então eu dei mensagem pra ele, então esperando ele responde Pode admirá-los Perguntam onde ele tá, vai que ele tá lá e a gente vai ter que descer antes Senão vai ser um barraco só Tem que tomar cuidado com essas bombadas à frente Os namorados, esses dias à frente, ele tá me cuidando Não sei se sua amiga faz tempo? Faz Dá bastante tempo, cinco anos, né? Ah, não sei, seis anos Dá bastante, então? Bastante E que ela namora, tem quanto? Ah, nem namoro, namoro mesmo Ah, é um rolinho assim Ah, uns seis, sete meses Ela não namora não, mas eu sou solteira E você sai muito moço? Ah, não sou de sair muito não, sabe? Que é casado? Não, sou solteiro eu não Ah, é? Ué? Não sei assim, sabe? Solteiro não sai? Porque a vida é muito corrida, sabe? Motorista, tipo, eu conheço muito motorista aí que Ah, o cara vai pra trabalhar ali, deixa eu morrer em casa Vida cruel, sabe? Daí tipo, eu prefiro ficar solteiro Ah, e você é solteiro e não sai? Ah, eu saio raramente assim, sabe? Eu gosto de ir no lago, sabe? Na academia Ah, academia eu gosto bem Que estranho, porque a gente nunca viu você em lugar, né? É, então E a gente sai bastante Sai bastante? Sai bastante É que todo mundo sai muito assim, sabe? Jogando Bem tranquilo assim O negócio é trabalhar Mais corrido Por isso que mesmo com o Versa quase pegando fogo Nossa, ele tá ali na frente Meu Deus, não chega pra falar Ele tá na frente? Tá Ele tá esperando você lá na frente? Tá Acho que vai parar um pouco antes Bom, você sabe Ai, mas acho que ele nem vai ver Ele tá ali, né? Você que sabe, você que inventa depois Porque ele não vai cair É um Uber, né? Mas ele vai achar que a gente tá mentindo Ó, já é da próxima rua ali Ô, moço, você tem que parar aqui, moço Eu não vou parar, ele tá vivo Para aqui, porque ele tá ali na frente A gente vai ter que parar A gente vai descer aqui Tá no cartão aqui? Deixa eu ver aqui Eu acho que tá no cartão Tá no cartão, Paulo? Certeza? Não quer que dê? Não, não, ele tá ali na frente Bom, tuas ordens Não, não Desculpa qualquer coisa aí, tá? Eles devem deixar uma nota boa lá Ah, pode deixar Sim, fica obrigado, viu? Caso precisar de alguma corrida aí E eu tiver por aí Tá bom Quando eu precisar Hoje eu te ligo, tá bom? Beleza Obrigada Rapaziada Tocar e eu aceitar uma nova corrida Eu já dou continuidade aqui Não pulo o vídeo não, hein? Rapaziada, ó Corridinha nova E mano, só porque eu fiz Toda aquela propaganda Para as meninas Que tava tendo um monte de corrida Essa demorou, hein? Até a noite seu Vou aceitar aqui Márcio Ó, vamos que vamos Aceitei aqui a corrida Vamos ver qual que vai ser a reação Desse passageiro aí O Márcio Será que o Márcio Vai gostar dessa viagem? Vamos ver Ó, rapaziada O negócio é o seguinte, hein? Cadê? Tem um cara ali com... É um cheats de novo? Meu Deus Onde que você vai ter um cheats, mano? Você tá doido, meu filho E ó Será que é por aqui, mano? Deixa eu ver Tem uma mulher ali Vamos ver, vamos ver Deixa eu baixar aqui Um grito Um grito aqui É o Márcio? Você pediu um Uber? Ah, pedi Parece que tem fim já Parece que tá meio perdido o Uber aqui, rapaz Acho que é eu, hein? É um Nissan Versa, Maicon? É, mãe É um Versa, né? É então É que assim Nossa, cara Essa história é cruel de contar Eu sou Uber com Versa Mas meu Versa, ele pegou fogo Uai, mas é... Ele pegou fogo aí Pra mim não ficar parado Eu vim com meu carro De uso pessoal Se você quiser cancelar a corrida aí Por mim, sem problema Mas se você quiser Ir comigo nesse carro aqui A gente vai Eu não cobro nada mais por isso Vai, tá dando 12,50 aqui Não vai ficar mais caro, não? Certeza? Não, 12,50 Vai Então beleza Então vamos lá Bora lá Deixa eu destravar aqui Aí, ó Valeu, rapaz Carre chique, hein, velho Massa, né? Cara, desculpa, né? Tem que ter vindo com ele Que tipo Eu não gosto de ficar parado, sabe? O negócio é Ele tá trabalhando Ele tá ali Não, mas tá certo Tem que trabalhar Meu carro pegou fogo, mano Hã? Teu carro pegou fogo Pegou fogo, cara A história é triste Caralho Não sei se você Mas você pegou o carro Você sabe como que você tá aí O carro emprestado O carro do teu pai Esse aqui? É? Não, esse aqui Ele é meu de uso particular, né? Igual te falei Deve ser uma fortuna um carro desse aqui É baratinho, velho É baratinho Trabalhando no... Cara, né? Usando um par de Uber hoje em dia É... É uma beleza, velho Então tipo, vale a pena Pra não ficar sem fazer nada Compensa, sabe? Eu tô achando que eu vou mudar de profissão também É... Cara, pra não ficar parado compensa, viu? Olha, que da hora, velho Massa demais Você tem outro trampo depois? Antes do Uber? Nada Só hoje que esse carro... Esse carro aqui eu já tive mil reais de lucro, mano Caraca, velho Trampar de Uber... Mil quanto hoje? Mil, só hoje Dia que sim que tá mais fraco, né? Tem que ter muito gás de gasolina igual hoje Aí é mil reais Mas outro dia normal assim, vim Mas deve gastar a gasolina pra caramba Como é que faz pra ganhar mil conto aqui, velho? É... Então é meio complicado assim, sabe? Mas dá certo O importante é dar certo, né? Que massa, velho É... Tá nativa, trampando, trampando Sim... E você tem outros investimentos também? Você faz aplicação, alguma coisa assim? Eu invisto em carro reserva pra quando meu Versa pega fogo Não é a primeira vez É um baita investimento É... Só que da última vez, velho Ele não tinha extintor e virou aquele rosto, sabe? Meu Deus, cara Que o carro pegou fogo, mano Pegou fogo Porque um passageiro pediu uma corrida É... Aí... Nessa corrida eu comecei a passar no meio de um... De um milharal misterioso assim, sabe? Sim Aí entrou uma espiga de milho Na bomba de gasolina, eu acho Uma coisa assim Milho Tem... É perigoso mesmo É perigoso, né? Aí tem que... Mas é bom, cara Pô, pelo menos você tá investindo em outros carros e tal Mas tem que diversificar também, né? Fazer uns investimentos em imóveis Como assim? Ah, eu sou corretor E... Ah, legal, bacana, né? Eu tenho uns lançamentos bons aqui, cara Pra investimento E tem uma rentabilidade legal O que que dá pra eu comprar assim com cinco mil reais Pagando uma parcela de cento e cinquenta por mês? Ixi... Cinco mil reais Isso ele quebra Tem... Não tem nada pra comprar assim Não, aqui assim, tipo... Eu sou o Uber, né, velho? O Uber, tipo... Você tá ligado, né? Não, mas só metade do valor desse carro aqui Você já comprou imóvel Ah, mas daí eu vou ficar sem, assim... Seu carro aí não dá, velho já Não basta um Uber, você pegou fogo É... Mas você acha que não dá pra eu comprar nada? Com esse valor assim? Pagando uma parcela Eu acho que cento e cinquenta ainda fica meio pesado Acho que eu tinha que pagar, tipo... Não, o problema é cento e cinquenta reais de parcela, velho É, então... Complicado Isso pra comprar o quê? Uma casa ou um apartamento? Ah, acho que não dá pra comprar nenhuma caixa de fósforo Pô, louco, que jeito, velho 150 reais, você tá doido Não, o negócio é... Eu tenho vontade de investir Mas eu penso que assim Eu tenho que pagar esse valor, mano Mas de parcela, sabe? Porque senão, velho Não, mas, ó... Não sei se você consegue ver aí, ó Mas, ó... Tem esse lançamento aqui, ó Esse lançamento vai dar investimento bom pra caramba, cara Esse aqui vai dar um retorno legal E... Além disso, só que assim Você vai investir um pouco É em torno de seiscentos mil Mas a rentabilidade dele em aluguel E quando você quiser vender também Na hora que estiver pronto daqui três anos Vai estar na casa de uns novecentos Oitocentos e cinquenta mil Qual que é o valor inicial? Seiscentos mil Seiscentos mil Seiscentos mil? É... É... Dá pra parcelar mais ou menos Quantas parcelas, assim, pra pagar essa faixa de valor que eu falei? Ah, vai dar uma parcela em torno de uns seis... Você é louco? Ainda dá, velho Nossa... Pô, mas, ó... Sete dias trabalhando de Uber que você já paga a parcela É, mas você sabe... Milão de lucro que você tem É complicado, né, velho Fala que não é ganho isso aí, mas aí, né? Ah... Tem dias que não ganha, sabe? Tipo... É o lucro, né? Pode ser É aqui, cara, pertinho É aqui, cara, pertinho Na casa da minha mulher aqui É assim, né? Vou cozinhar pro solo Vou tentar vender o apartamento pra ele também Vai vender apartamento pra todo mundo, velho Você tem que conseguir essa parcela que eu falei aí, ó... Sucesso, velho Ah, eu posso tentar Posso tentar achar alguma coisa pra você, né? Mas, pô... Ah, mas quem sabe da próxima aí, né? Quem sabe da próxima Deixou uma nota boa pra mim lá Foi mal, hein? Ô, louco, pode Você que estava esperando um carro, veio o outro, velho Não, fica tranquilo Pô, e anota meu telefone Você vai precisar de apartamento, de casa A gente tem terreno em condomínio fechado também Ó, passa aí, passa aí Anota aí, anota aí Deixa eu só encerrar a carreira aqui Isso, tá no cartão Tá no cartão Pode falar Beleza, 43 Beleza Fechou? Vai, irmão Isso Valeu, Mike Prazerzão, viu? Cara, sucesso aí pra você, pô Tudo bom, tudo de bom Parabéns pela máquina, viu? Por favor, vou na carreira aqui Que o bagulho tá louco, hein, velho Falou, mano, abraço Valeu Valeu É, mano É, rapaziada O bagulho tá louco, hein, mano O cara querendo me vender casa, mano E eu falando que o Uber ganha tantos mil por dia Alguns devem ganhar, né? Mas não é o meu caso Com duas corridas no dia Impossível Ó, vou fazer o seguinte Deixa o likeão aí Se vocês gostaram desse vídeo Você que ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreve aí Vídeo novo aqui no canal Toda quinta-feira Às 6 horas da tarde E bom Vou encerrando por aqui Muito obrigado, todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui COMBIN Fui